Olá, tudo bem? Olá, eu sou o William Silva e essa aqui é uma aula especial que eu preparei para você começar no teclado. Então, se você é do nível iniciante, se você já é um iniciado, se você é um intermediário, está estudando e quer avançar nas teclas, eu preparei um conteúdo especial para você nesse vídeo, tá? Eu vou separar por níveis, tá? E vou passar para você daqui a pouco aqui em que minuto desse vídeo está o nível que você está procurando, ok? Vou passar para você aqui desde o zero, você que está no zero, vai tocar um trecho dessa música. Você que já toca, tá? Mas tem dificuldades, vai aprender um dedilhado. Você que já está tocando, mas se acha travado no dedilhado, eu tenho um arranjo para você aqui também. E você que já toca, já dedilha, mas quer um algo a mais, uma reharmonização, um afraseado, também vou te passar nessa aula, tá? Fica comigo nessa aula, então, e vamos começar. Bom, essa é a primeira parte da aula, tá? Nível iniciante, ou seja, para quem nunca tocou o teclado. Vamos lá? Bom, primeira informação que eu preciso passar para você é onde encontrar as notas no teclado, ok? Todo mundo já ouviu falar no Dó, né? Então, a primeira tecla aqui, ó, é a tecla Dó, ok? E as notas se repetem por todo o teclado. A gente tem um Dó aqui, outro Dó aqui, outro Dó aqui, aqui, aqui e aqui. Como que eu encontro essas notas se elas se repetem, tá? Existem dicas, tá? Eu vou te dar uma delas, ó. Se você olhar esse primeiro Dó, ele tem duas teclas pretas aqui em cima, tá vendo? Se eu pegar esse segundo Dó, duas teclas pretas. Esse aqui, ó, duas teclas pretas e assim por diante, tá? Então, fica muito fácil de você encontrar no teclado, lógico, você tem que treinar. Outra dica que eu tenho para você também é a nota Fá, tá? Ó, Fá. Por quê? Se o Dó tem duas teclas pretas, o Fá tem três teclas pretas aqui depois dele, ó. Fá, três teclas pretas. Fá, três teclas, tá vendo? O que mais eu tenho que te passar? Como que você identifica as notas? Tá vendo que aqui no teclado virtual tá escrito C, D, E, F, G, A, B, C. Depois repete tudo de novo. Esse aqui é o sistema de cifras, tá? Por exemplo, em inglês, as notas não são faladas como em português, né? Ré, Mi, Dó, não. Em inglês, são faladas letras, tá? Então, eles chamam o Dó de C, o Ré de D, o E, que é o Mi, né? O Mi de E, o Fá de F, assim por diante, tá? Então, se você observar aqui, pegando a nota lá, é o ABC, ó. A, B, C, D, E, F, G, tá vendo? Então, o A é o Lá, o B é o Si, o C é o Dó, o D é o Ré, o E é o Mi, o F é o Fá e o G é o Sol, ok? Então, com o tempo, você vai se habituar, tá? A fazer essa associação, ok? Quando eu falar Dó, eu toco aqui, ó, o C, tá vendo? Pode ver que aparece Dó lá, ok? Bom, pra gente começar essa primeira aula na prática, eu vou passar pra vocês aqui a música que eu toquei no começo do vídeo de forma facilitada, tá? Que é Caminho no Deserto, né? Vamos usar quatro acordes. Qual a diferença de acorde pra nota? Nota é uma nota tocada sozinha, acordes são três ou mais notas tocadas juntas, tá? E a gente vai usar aqui quatro acordes, que vai ser o Fá, o Dó, o Sol e o Lá menor, ok? Não vou entrar no mérito do porquê é menor ou porquê é maior, tá? Isso é uma matéria já lá pra dentro do curso, mas aqui o objetivo é te fazer começar a tocar a primeira música, que a gente não precisa de teorizar pra isso, tá bom? Vamos lá? Então, o primeiro acorde, né, que eu vou te passar é o Fá Maior. Lembra que o Fá, ele tem três teclas pretas antes dele aqui, ó, então Fá. Nós vamos pegar o segundo Fá, porque tem o primeiro aqui, o segundo Fá. A nota Lá e a nota Dó. Essas três notas juntas formam o Fá Maior, ok? Qual que é o meu conselho pra você? Faça uma anotação, corre aí, pega um caderno, faça a sua anotação, ok? É lógico que dentro do curso nós temos lá um PDF, um material de apoio e tal, mas pra essa aula aqui, que é mais informal, né, você vai fazer a anotação que vai ser muito importante, ok? Então, Fá Maior, você pode usar os dedos 1, 2 e 4, ou, tá, 1, 3 e 5, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, 1, 3 e 5, ou 1, 2, 4, beleza? Tocou a nota Fá, vai contar até 4, 1, 2, 3, 4. Próximo acorde, Dó Maior, tá? O Dó Maior vai ser formado por Dó, Mi, Sol. Anote esse acorde, ok? Dó, Mi, Sol. Vai contar até 4, 1, 2, 3, 4. Próximo acorde, Sol Maior. Sol Maior é formado por Sol, Si, Ré. Ok? Então, a gente tá pegando, ó, você viu que o Fá é o segundo Fá, o Dó é o segundo Dó, o Sol é o segundo Sol, ok? E agora vai vir o Lá menor, tá? Que vai ser aqui, ó, Lá, Dó, Mi. Ok? Faça a sua anotação. Qual é o exercício que eu vou passar pra você agora? Você vai tocar esses 4 acordes e vai contar até 4, ó. Montou o Fá, tá com calma, tranquilidade. Tá pronto o acorde? Vamos lá, toca ele e conta até 4. 1, 2, 3, 4. Tirou a mão. Vai pro Dó aqui, ó. Montou ele certinho, ó. Agora você vai tocar e contar até 4. 1, 2, 3, 4. Vai pro Sol. Montou ele certinho. Toca e conta até 4. 1, 2, 3, 4. Tirou a mão. Lá menor. Conta até 4. Vai se repetir até você fazer a troca dos acordes, tá? Sem errar. O objetivo vai ficar aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Vai ficar se repetindo, tá? Então, o que que acontece? Você tocou o Fá, né? 1, 2, 3, 4. Foi pro Dó. 1, 2, 3, 4. Sol. 1, 2, 3, 4. Lá menor. 1, 2, 3, 4. Volta pro Fá e repete tudo de novo. 1, 2, 3, 4. E assim por diante, tá? A hora que você conseguir fazer isso, várias repetições, sem errar, você já consegue cantar a música em cima, ó. Estás aqui Está vendo a outra parte, ó. Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem tu és Beleza? Bom, essa é a primeira parte, tá? Pra você que é 100% iniciante, tá? Conseguiu? Agora você começa a segunda parte dessa aula. Segunda parte da aula, tá? Essa segunda parte, então, é pra quem já tem um pouquinho de conhecimento, né? E nós vamos trabalhar com as duas mãos usando aqui, né? A música, aqui o objetivo dessa aula que é tocar a música Caminho no deserto, ok? Bom, na primeira parte nós tocamos aqui, né? Com a mão direita, né? Fazendo esses saltos, né, ó. Beleza? Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar a mão esquerda, ok? Esse Fá que era aqui, ó, tá? Você vai fazer o quê? Vai pegar a mão esquerda Vai espelhar ela aqui E vai tirar a nota do meio Vai tocar assim Por que tirar a nota do meio? Porque dependendo do acorde começa a embolar o som, tá? E outra Você já está tocando todas as notas aqui na direita, tá? Então não precisa repetir tudo, tá? Na esquerda Até mesmo Quem tiver alguma falta de mobilidade na mão esquerda pode usar até só uma nota aqui, ó Que já dá certo Tá vendo? Então, pra vocês terem uma ideia, tá? Mas a gente vai usar aqui Então, ó Dessa forma Vai fazer igual a mão direita na esquerda E vai tirar a nota do meio Ok? Então faça a sua anotação, tá? Esse é o Fá E é muito importante Que não haja esse espaçamento entre as mãos, tá? Não pode fazer isso, ó Tem que ser assim, tá? Então, como que é? Primeiro Fá Mão esquerda aqui, ó Tá? Fá, Dó Segundo Fá Mão direita Fá Lá Dó Ok? Beleza Anota Feita a anotação aí Vamos para o Dó maior Então, o Dó maior A gente tinha tocado aqui, né? Então, a nossa mão esquerda Vai vir pro primeiro Dó aqui, ó Mesma ideia, tá? Fez o acorde aqui Tira a nota do meio Sem distanciamento, tá? Então, mão esquerda No primeiro Dó do teclado Dó e Sol Mão direita Dó, Mi e Sol Ok? Faça a anotação Continuando Agora a gente vai para o Sol maior O outro Sol maior era aqui, né? Segundo Sol A mão esquerda vai vir pro primeiro Sol, ó É isso aqui, tá bom? Anote Por último Lá menor Aqui, tá? Então, mão direita Lá, Dó, Mi Mão esquerda Lá e Mi Ok? Agora o que a gente vai fazer é a mesma ideia de exercício, tá? Contar até quatro Vamos lá pro Fá Um, dois, três, quatro Tirou a mão Ou as mãos, né? Vai pro Dó Um, dois, três, quatro Tirou as mãos Sol maior, né? Um, dois, três, quatro Tirou as mãos Vai para o Lá menor Um, dois, três, quatro Fá maior Um, dois, três, quatro Dó maior Um, dois, três, quatro Sol maior Um, dois, três, quatro Lá menor Um, dois, três, quatro Ok? Feito isso, você vai treinar Até ter a fluência, tá? E aí já dá pra cantar em cima, ó Estás aqui Movendo entre nós Te adorarei Te adorarei Estás aqui Mudando destinos Depois que você conseguir fazer isso Agora vai vir As movimentações, ok? Então, porque a gente não vai tocar só com a mão parada, né? Então, o que eu vou passar pra vocês? Algo aqui chamado pulsação, tá? É muito importante que tenha aí uma função sustenta no seu teclado ou que você tenha o pedal Se caso não tiver, dá pra tocar do mesmo jeito, tá? Mas, se tiver, comece a usar, ok? Sobre o Fá A gente não contou? Um, dois, três, quatro Não foi isso que a gente fez? Depois foi pro Dó Um, dois, três, quatro Depois foi pro Sol Um, dois, três, quatro Por último, Lá menor Um, dois, três, quatro Ok? Pra cada contagem dessa A gente vai repetir somente a mão direita, tá? Um, dois, três, quatro Vem pra cá Um, dois, três, quatro Vem pro Sol Um, dois, três, quatro Vai pro Lá menor Um, dois, três, quatro Ok? Lembre-se que a mão esquerda Ela entra no um E segura, ó Um, e ela segura Dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Tá vendo? Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Ela segura, tá? Vamos lá? Vamos lá, então, ó Contando, ó Um, dois, três Três, quatro Esse foi o Fá Vamos pro Dó Um, dois, três, quatro Sol Um, dois, três, quatro Lá menor Um, dois, três, quatro Fá de novo Um, dois, três, quatro Dó Um, dois, três, quatro Sol Um, dois, três, quatro Lá menor Um, dois, três, quatro Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és Ok? Bom, essa aqui Foi a segunda parte Então, pra quem já toca um pouquinho Tá começando aí Poder começar a movimentação aí No teclado Ok? Agora nós chegamos na terceira parte Dessa aula, né? Que já é voltada mais, tá? Pra aqueles que são chamados de intermediários Que são pessoas que já tocam Elas querem enfeitar um pouco mais Aqui a coisa vai começar a ficar mais complicada Porque vai exigir que você já tenha um certo conhecimento Ok? Tudo que eu estou falando aqui São matérias que estão dentro do curso VIP Ok? Isso aqui é só uma passada por cima, né? Porque a gente tem muito conteúdo lá E se eu fosse colocar esse conteúdo todo aqui Numa aula aqui De graça aqui Ia dar mais de 50 horas de aula, né? Não tem como fazer um vídeo de 50 horas, né? Mas eu estou aqui Passando esse conhecimento pra você aqui Pra te ajudar A iniciar no teclado Pra te ajudar a melhorar no teclado Vamos lá? Terceira parte, então Tá? Nós temos aqui Os acordes, né? De Fá Dó Sol E Lá menor, ok? E o que a gente pode fazer Pra começar a melhorar essa movimentação? Você já pensou? Vamos lá? Nós vamos usar aqui nessa música agora A ideia de notas de passagem Pra melhorar os dedilhados Na parte anterior nós trabalhamos com a pulsação Agora nós vamos colocar notas de passagem Junto com a pulsação Pra criar uma movimentação nos dedilhados Como que funcionam essas notas de passagem? A gente pode usar elementos da melodia Ok? Nós também podemos usar notas intermediárias Entre uma nota e outra do acorde Tá? Lógico que respeitando a escala Então se a gente pegar o Fá Como que é a primeira frase, né? Da música Estás aqui, né? Estás aqui Movendo entre nós Beleza? Foi pro Dó Então a gente já entrou no Fá Usando a própria melodia Pra cair no acorde Um, dois, três, quatro Beleza? Pro próximo acorde A gente vai fazer uma movimentação Com notas de passagem Essa movimentação vai trabalhar o quê? Notas de passagem Entre a tônica E a terça do acorde Então é o Dé, a nona Essa é a ideia Então você vai entrar no acorde assim E depois vai fazer O restante dos tempos aqui Vamos ver como é que fica O que a gente fez? No Fá a gente fez Dois, três Parou no três E fez aqui Dois, três Ok, a gente só vai dedilhar Até o terceiro tempo A gente só vai pulsar até o terceiro tempo Dois, três Quatro Dois, três Quatro A gente só vai parar no três E pro Sol a gente vai fazer a mesma ideia Pro Lá menor a gente vai fazer uma outra ideia aqui Vamos pegar certinho Então pro Fá vai ficar Um, dois, três Nota de passagem do Dó pro Mi Dois, três Nota de passagem do Sol pro Si no Sol Maior Dois, três E nota de passagem do Mi pro Dó Em Lá menor Dois, três Ok Na prática vai ficar isso aqui Ok Então você viu que já deu aqui Uma diferença pro som Cantando Estás aqui Movendo entre nós Te adorarei Te adorarei Estás aqui Tá vendo Então você já traz aqui Uma movimentação melhor pro acorde Tá O que mais eu consigo fazer Tá Dependendo do meu nível Eu consigo usar Clichês Licks Frases prontas Ok Já vai começar a deixar mais interessante Pra isso Eu tenho que dominar acordes fechados Tá E acordes abertos Se você já domina Vamos lá então Ok Lembre tá Você não pode tocar só assim Aberto né Ó Ou só assim fechado Você tem que dominar Das duas formas Tá E aí lá dentro do curso Eu trabalho essa questão Pra você dominar As duas formas Pra fazer os encadeamentos E conseguir melhorar A tocabilidade Vamos lá Então Eu vou fazer o que Eu vou criar um lick aqui Tá No Fá Vai ter uma nota de passagem Pro Dó maior E a gente vai aqui Criando agora Vamos lá ó Então a gente vai fazer Esse arranjo aqui ó Tá Ó Fá fechado Dó aberto Lick no Sol Nota de passagem No Lá menor Ok Vamos lá Ó Sobre o Fá É a mesma ideia né E toco o Fá Fechado Fechado Três Ó Essa ideia aqui ó É a quinta de Dó Tá vendo Chegando até a terça de Dó Tá ó E aí aqui você emenda Com o Dó aberto Tá ó Então ó Beleza Agora um lick né Uma frase No Sol maior ó É Pode ser ó Fica mais bonito né Ó Tá vendo Aquele é rápido né Ó Literalmente isso tá Ó Viu que tem a escorregadinha aqui né Ó Tá então ó Beleza Vamos dar uma analisada Sobre o Fá Melodia Cal na terça Tocou o acorde Nota de passagem Pra terça do Dó Lick pra entrar no Sol Nota de passagem Pra entrar no Lá menor Beleza Vamos lá Estás aqui Beleza O que mais a gente consegue colocar O que mais a gente consegue colocar Partindo ainda né Do nível intermediário A gente consegue também Colocar um acorde diminuto Aqui né Deixar a coisa mais interessante né Vamos ver esse acorde diminuto A gente consegue Eu pensei aqui Em colocar um acorde diminuto Entre o Sol E o Lá menor Tá ó Estás aqui Adorarei Adorarei Tá A gente pode criar um arranjo aqui Em cima Desse acorde diminuto Que seria o que O Sol Sustenido diminuto Ou o Lá bemol diminuto Tanto faz Tá ó Vendo ele aqui Beleza Vamos ver o que dá pra fazer Ó Olhando pro acorde A gente pode criar uma nota de passagem Tá Um esquema de nota de passagem Em cima Do Lá bemol diminuto Tá então ó Estás aqui Movendo entre nós Adorarei Adorar Viu A gente já cria uma outra ideia de melodia aqui ó Tá ó Caiu no Lá diminuto Lá bemol diminuto E a gente faz aqui uma queda na nota de passagem aqui do Lá menor Vamos ver como é que fica Estás aqui Movendo entre nós Te adorarei Te adorarei Viu que legal A gente fez aqui ó A gente fez aqui ó Adorarei Caiu no Lá menor ó Vamos de novo ó Estás aqui Movendo entre nós Te adorarei Te adorarei Beleza Vamos ver devagar ó Dois Três Caiu no Ló Dois Três Glic Dois Três Quatro Três Um Dois Três Beleza Bom Essa foi a parte Três da nossa aula né Já pensando no intermediário E no próximo a gente já vai Dar mais uma incrementada aí No arranjo Tá bom Bom Chegamos na parte quatro agora né E agora a parte quatro Vamos pensar aqui O que mais a gente consegue colocar Além dos acordes diminutos Dá pra colocar um acorde invertido também O que que dá pra fazer Vamos lá É A ideia então ó Estás aqui Vendo entre nós Beleza Te adorarei Te adorarei Estás aqui Olha que legal O que que eu coloquei aqui Eu coloquei o Sol com Si Um Dó com Mi E cair no Fá Ok A gente tá aqui no No último acorde aqui né Que é Lá menor Então eu pensei o que Numa subida né Estás aqui Tá vendo ó Esse aqui é um Sol né Tá Que a gente pega o Sol maior E inverte ele Tá E a gente tem o Sol com baixo em Si Ok E o Dó Tá Que seria o que Seria uma preparação pra ir pro Fá A gente inverteu aqui ó Tá Existem Várias formas de se inverter um acorde Tá O que que é um acorde invertido Você pega um Dó Ok Tá vendo aqui ó É Se você começa o baixo desse acorde Lembre o baixo Tá Por uma nota que não é atônica Ele fica invertido Tá Então se eu pegar um Dó aqui ó Pé de galinha aqui Vamos fazer assim né E eu colocar a nota Mi Que é a nota do acorde ó Ele vira um Dó com Mi Tá Agora se Eu fizer a tônica aqui ó Na mão esquerda Ele continua Dó Então não adianta você inverter aqui Por exemplo ó Tá vendo Tá Dó com Sol E na esquerda se fazer Dó Aqui ele continua Dó Eu tenho que inverter a esquerda também Pra ele se tornar uma inversão Tá Então aqui é uma repassada rápida aí Nos acordes invertidos tá Só pra não ficar no ar Ok Aí lá dentro do curso eu tenho É Uma explanação melhor e mais detalhada sobre o assunto Vamos continuar Então Além da gente jogar então O diminuto Eu joguei um Sol com Si aqui E um Dó com Mi aqui E caí no Fá Aí já ignorei a melodia né Que ia vir depois Então ó Estás aqui Movendo entre nós Te adorarei Te adorarei Estás aqui Viu que legal Estás aqui Aí continua ó Cadê Mudando destinos Te adorei Te adorei De novo ó Estás aqui Beleza Então Essa aqui é só mais uma incrementada né Nessa ideia intermediária tá De colocar também Alguns acordes aqui Invertidos Na música Tá bom Vamos agora para a parte 5 Nessa parte 5 Eu vou usar conceitos como 2-5-1 Sub-5 Chord Melody Entre outros tá O que que seria então O Chord Melody Chord Melody é a melodia Dentro do acorde Pra isso você tem que dominar Todas as aberturas Dos acordes tá Então seja um Bó aqui 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 Entendeu Fá aqui Aqui Você tem que ter isso dominado Também Tétrades tá Entre outros Pra o que Pra você poder Aplicar tá Essa ideia do Chord Melody Tá bom Então ó Vamos pegar aqui ó Tá Esse é o arranjo Que eu toquei no começo do vídeo A gente tá tocando aqui Ó Isso aqui é um Fá com sétima maior Tá Aí eu já fiz aqui ó Melody Tá vendo ó Então de novo ó Cai no acorde ó A melodia tá na ponta E agora eu vou usar aqui um sub-5 Ok Vocês já sabem o que é sub-5 né O sub-5 Ele é um acorde Que ele tem o trítono né O que que é o trítono né Esse intervalo de três tons aqui Tá Que está no acorde dominante Do acorde que você vai cair No caso o sol né Com sétima né Vamos pegar ele bem em pé de galinha aqui ó Tá Ele cai em dó né Então o trítono ele tá aqui Que é a segunda do acorde dominante E a sétima do acorde dominante Tá Esse é o trítono Essas duas notas tem que estar no acorde de sub-5 Que vai substituir o quinto Ok Então ia ficar né Cai no Fá O sol com sétima ia ficar aqui Tá vendo Pra cair no Dó Isso aqui na ideia do corde melody Eu substituir esse sol com sétima Tá Por esse acorde aqui ó Se Ré bemol com sétima Não na bemol e décima primeira aumentada Tá vendo Então Já dá uma outra sonoridade Tá Vamos ver ó Viram Cai no Dó aqui ó Pra gente continuar com a sonoridade diferenciada Tá Então o Dó que eu fiz é aqui Tá vendo Vamos lá De novo ó Pra você ver ó Ok Cai no Dó Melodia Viu ó Cai no Sol Naturalzão E aí eu fiz um cromatismo Pra cair num acorde dominante Né Que eu fiz Beleza Então ó Cai aqui no Dó Né Aí vamos pro Sol Né Ó Aqui 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 Tá Vou já explicar de onde vem esses acordes Esse acorde Ele é o dominante do Lá menor Tá ó Então vamos pegar aqui né Deixar ele menor aqui né Ó Tá Isso aqui é o que? É um Mi Tá Com quinta aumentada Sétima e nona aumentada Ok Ou Mi Alterado Tá Esse aqui ó Si com sétima e décima terceira Si bemol né Com sétima e décima terceira O que que esse acorde tem a ver com o Lá menor? Você sabe dizer? Ele tem a ideia do trítono né Tá Que é a terça e a sétima do Mi Olha que legal Então essa é a aplicação Outro sub 5 Tá ó Caiu no Lá menor Então eu usei o dominante aqui ó Tá Que é o Mi com sétima Quinta aumentada e nona aumentada Ok Do Lá menor Joguei o sub 5 do Lá menor E caí no Lá menor Beleza ó Ok A gente cai aqui né Viu? Aí agora vai vir o que? Um sol com sol menor com sétima Ó Outro sub 5 aqui Tá Esse aqui Tá É o sol menor com sétima É um 2 de Fá Porque o Stas aqui começa em Fá né Então o 2 de Fá Ok Que o 2 é sempre menor né O segundo acorde Isso aí a gente vai ter que estudar melhor Lá dentro do curso né 2 5 é um assunto bem discutido na internet Você pode achar muita coisa né Então ó 2 de Fá Ao invés de eu fazer um dó com sétima Um dó com sétima e nona né Poderia ser até aqui ó Tá Fá Ou Aqui também né Ou aqui ó Devia no dó com sétima e nona né Pra cair no Fá Eu tirei o dó com sétima e substituí pelo que? Sol bemol com sétima, nona bemol e quinta bemol Que acorde é esse? Outro sub 5 Ok? Sub 5 de quem? Pra cair em Fá Por que sub 5? Se a gente pegar dó com sétima A terça de dó é mi E a sétima de dó é si bemol Esse é o trítono que vai cair em Fá Se você olhar esse acorde ó Ele tem a sétima e a terça aqui ó Olha o trítono de novo aqui, tá vendo? Viu? Que era aqui né? Que tava aqui A gente tá com ele aqui ó Tirei daqui e pus pra cá ó Outro acorde de sub 5 tá? E aí eu caio no Fá Então ó Estás aqui Movendo entre nós Beleza? Te adorarei Te adorarei Ó Estás Ah, esqueci de passar esse acorde aqui né ó Estás Esse aqui é o corde melody né ó Porque faltou um Estás Tá vendo? Que aí aqui a gente gerou Que a gente tá com sol menor com sétima né Sol menor com sétima E décima terceira tá? É esse acorde aqui tá? Então voltando ó Estás aqui Movendo entre nós Te adorarei Te adorarei Estás Viu? Aí eu voltei aqui Ok? A ideia aqui é passar uma ideia de harmonização tá? Pra você É lógico que a gente teria muitas outras ferramentas né? Tem lá no curso como passing chords, outras coisas né? Polyacords pra usar aqui Mas eu acredito que ia ser Muito avançado Pra um vídeo tão rápido Como está sendo esse tá? Então eu espero que Tenha somado aí na sua vida como tecladista tá? Que realmente tenha sido algo que somou pra você ok? E se você quiser continuar os estudos comigo O botão abaixo aqui Você clica e pode estar se tornando meu aluno VIP E receber o meu suporte e tudo mais tá bom? Eu espero você lá na área do aluno Estudando comigo e tendo suporte comigo Bom estudo pra você Tchau!